Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vão os investimentos aí? Espero que tudo certo. Estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos falar sobre a UIS e antes de continuar aqui o vídeo, eu peço por favor que se inscreva no canal, aperta nesse botão vermelho aí que tem aí embaixo do vídeo, não custa nada para você e ajuda muito o meu canal. Beleza pessoal? Então aqui vamos para o vídeo sobre a UIS. 2021 foi um dos anos mais desafiadores para a UIS, não bastasse toda a conjuntura macroeconômica de todas essas situações que vêm ocorrendo, principalmente por conta de efeitos da pandemia, então a própria pandemia em si, mas os efeitos decorrentes dela, toda a inflação, todas essas situações que estão ocorrendo, juros altos, então não bastasse essa conjuntura macroeconômica, a UIS também sofreu muito ali, no caso concreto dela, por conta do encerramento aí do contrato que ela tinha com a caixa seguridade, né? Esse negócio aí com a caixa seguridade representava 78% da receita bruta, né? Então quer dizer, aí 3 quartos da receita bruta da companhia era oriundo aí desse contrato com a caixa seguridade, né? Então a companhia até faz questão de ressaltar ali que as projeções mais pessimistas do mercado afirmavam que a UIS seria inviabilizada e aqui eu também concordo aí com essa análise que se fazia, eu também entendia que a companhia poderia sim ficar inviabilizada porque 78% da receita bruta é uma fatia bem considerável da receita bruta, né? E a partir do momento então que ocorre esse encerramento do contrato, essa receita para de entrar na companhia e gera um grande problema, né? Então a UIS teve que ir por outros caminhos e é isso que ela demonstrou aí nos resultados divulgados relativos ao quarto trimestre de 2021. Eu entendo vendo os resultados que a companhia provou aí o contrário dessas projeções mais pessimistas, né? De que a companhia seria inviabilizada, a companhia provou que está conseguindo se reinventar diante desse cenário tão desafiador e a companhia então passou a expandir seus negócios, realizou aquisições e realizou novas parcerias. A UIS assinou contratos com a BMG Corretora, com a Interseguros e também com o Banrisul, fez um contrato com o Banrisul para distribuição de consórcios, conforme a gente vê na notícia aí que está na tela. Então a UIS vem diante dessa adversidade, esse grande problema aí na sua receita bruta, a UIS foi buscar se reinventar, né? Foi por outros caminhos, está expandindo seus negócios e acredito, acredito eu, que os números diante desse cenário tão desafiador foram bons, né? Então nós vamos ver isso mais para frente. Aqui os principais destaques do período aí, né? que foram demonstrados pela companhia, receita bruta no ano de 902 milhões de reais em linha com o que foi realizado em 2020. Então a gente vai ver ali que mesmo com esse encerramento desse contrato com a Caixa Seguridade que representava 78% da receita bruta da companhia, a gente vê que mesmo assim a receita bruta no ano da companhia, ela praticamente andou de lado aí em comparação com 2020. Então a companhia em 2021 conseguiu se reinventar e não perder toda aquela receita assim da noite para o dia. Ela conseguiu ir atrás de novos negócios e fazer com que a sua receita bruta no ano ficasse em linha com o ano anterior, mesmo perdendo esse contrato. Claro, pessoal, que para os próximos trimestres é possível que a gente veja uma certa queda, porque o que está acontecendo na verdade é uma transição dentro da realidade da companhia, né? Mas eu acredito que a companhia tem tudo aí para se recuperar, principalmente por conta dessa celebração aí de novos negócios com novos parceiros, né? E a gente vê ali em 2021, 352 milhões de reais em EBITDA, né? Uma redução de 6,1% em relação a 2020 e margem EBITDA de 43,1%, né, pessoal? Então, esses números aí, a gente vai ver agora os números relativos a essas aquisições e essas novas parcerias que a companhia está fazendo, que é justamente dentro desse quadro que eu estou comentando aqui no vídeo de uma reinvenção ainda empresa, uma busca por novos caminhos, já que ela perdeu esse contrato que era tão importante com a Caixa de Seguridade. A unidade BMG Corretora foi, com certeza, talvez o melhor resultado entre as unidades da companhia, né? Ela já adicionou 63 milhões e meio de reais em receita bruta ao resultado consolidado no trimestre, ou seja, 32,7% da receita bruta total. Então, a unidade BMG Corretora já se mostra aí bastante rentável e também já compensando aí a perda, né, parte da perda que a UIS teve com esse encerramento do contrato com a Caixa de Seguridade. Então, em comparação aí ao terceiro trimestre de 2021, né, a unidade BMG Corretora teve um crescimento de 7,3% e no ano a unidade adicionou 218 milhões de reais à receita bruta total da UIS, ou seja, 24,2% do total, né? Então, pessoal, a gente vê que a unidade BMG Corretora é uma unidade bem importante na realidade da empresa que vai mostrando aí crescimento e que tem tudo para ir compensando, aos poucos, claro, né, é uma transição, mas compensando aí essa perda que a companhia teve com o encerramento do contrato com a Caixa de Seguridade. A Interseguros, que também é um novo negócio da companhia, atingiu a marca de 838 mil clientes em carteira, né, então um crescimento muito significativo, 228% em relação ao quarto trimestre de 2020, né, atingindo lucro líquido aí de 18 milhões de reais, né, adicionando então 7,7 milhões de reais ao resultado da UIS no quarto trimestre de 2021. E no ano, essa unidade, né, da Interseguros adicionou 25, quase 26 milhões de reais. Aqui uma aquisição também importante feita pela UIS, a gente vê ali que a UIS, né, fez, anunciou, né, um fato relevante em 31 de dezembro de 2021, que a UIS concluiu junto ao Banco de Brasília, o BRB, celebração, né, de uma parceria estratégica para comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição do BRB. A UIS adquiriu aí 50,1% das ações dessa nova corretora, que é a BRB Seguros, né, que foi constituída nessa parceria aí da UIS e do BRB. Então a gente vê mais uma aquisição aí da UIS, que com certeza tem tudo para ajudar a compensar essas perdas, né, e também ajudar no crescimento da companhia no longo prazo. E a gente vê aí que o prazo aí, né, para a exploração desses negócios, né, que foram celebrados junto ao BRB Seguros é de 20 anos. Então a UIS pensando no longo prazo. Aqui nos resultados, a gente vê, então, a receita bruta ali na comparação entre o quarto trimestre de 2021 e o quarto trimestre de 2020, a gente vê uma redução de 25,9% na receita bruta, que é muito por conta do término da transição aí que foi feita da UIS passando os negócios, né, para a Caixa de Seguridade por conta da rescisão contratual que ocorreu, né. Mas no ano a gente vê que a receita bruta praticamente andou de lado, ou seja, mesmo com a perda desse negócio tão importante com a Caixa de Seguridade, a redução foi de 0,4% no ano na receita bruta, o que é um número bastante impressionante se a gente levar em consideração que a UIS perdeu 78% da sua receita bruta em razão do encerramento do contrato com a Caixa de Seguridade. A gente vê ali também no ano queda de 6,1% no EBITDA, né, queda também na margem EBITDA, o lucro líquido aumentou, né, na comparação entre os trimestres aí 23,3% e na comparação anual 3,1%, o que também acho bem significativo diante desse cenário tão desafiador. Nos indicadores a gente vê a UIS, ela tem uma tradição de pagamento de dividendos, né, dividend yield aí nos últimos 12 meses de 7,42%, que eu acho bem interessante, PL de 6,98, também bem interessante aí, esses indicadores, margem bruta de 61%, margem líquida de 23%, ROE de 23%, né. Então a gente vê aí números bem interessantes, na minha opinião, quando a gente vai avaliar alguns dos indicadores aí da UIS. E, como eu comentei, a UIS sempre foi, historicamente, uma boa pagadora de dividendos e a UIS costuma anunciar seus dividendos em abril, né. Então a gente vê ali que em 2021 foi anunciado em abril, pagamento rápido ali em maio e um outro pagamento feito lá no final do ano. Então a UIS, ela tem esse costume de anunciar em abril, fazer um pagamento no mês seguinte e um outro pagamento mais para o final do ano, lá setembro, novembro. Beleza, pessoal? Então é a gente ficar ligado aí, acredito que a UIS é uma boa companhia, mesmo diante de um cenário muito desafiador, venha apresentando bons resultados. Lembrando que nada do que eu falo aqui no vídeo é recomendação de compra ou de venda, eu apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês. Beleza, pessoal? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Um forte abraço a todos e até a próxima.